Vamos adorar? Quem vai adorar? Então o som tá aí Se você sabe, você adora Eu tô sem voz, mas se você adorar mais rápido, ninguém vai perceber Eu não sei andar sozinho Com as minhas forças eu não consigo Eu preciso ser guiado por ti Preciso ser ajudado por ti Preciso ser alimentado por ti Senão eu não vou conseguir Sou muito, uma criança de dono que precisa da mãe pra o alimentar Eu sou como uma criança de dono que precisa ainda da mãe pra andar Eu sou como uma criança de dono que precisa da mãe pra lhe proteger Eu sou como uma criança de dono que precisa ainda da mãe pra criar Seguindo e ficando que eu sou Eu invulnerável as coisas do mundo Que vai no teu colo, se tu estou me ajudando a prosseguir Com minhas forças eu não vou conseguir Mas com a tua força eu chego aí Com minhas forças eu consigo derrotar Mas nos seus braços eu vou caminhar Andando sozinho não chego a lugar nenhum Mas se o Senhor está comigo eu não tenho Se tu me abraçar do outro lado eu vou chegar E o hino da vitória nós vamos cantar No céu, nós vamos cantar No céu, nós vamos cantar O hino da vitória nós vamos cantar Quem vai cantar, quem vai, quem vai, quem vai Significa que eu sou Vulnerável as coisas do mundo Mas pai no teu colo seguro estou Me ajuda a prosseguir Com minhas forças eu não vou conseguir Mas com a tua força eu chego aí Com minhas forças não consigo nem andar Mas nos seus braços eu vou caminhar Andando sozinho não chego a lugar nenhum Mas se o Senhor está comigo eu confio Se tu me abraçar do outro lado eu vou chegar E o hino da vitória nós vamos cantar No céu, nós vamos cantar No céu, nós vamos cantar No céu, nós vamos cantar O hino da vitória nós vamos cantar No céu, nós vamos cantar E quando eu chegar no céu, o rosto do meu Deus eu quero ver E quando eu chegar no céu, o rosto do meu Deus eu quero abraçar o meu Deus do céu No céu inteiro ele vai me apresentar Neste lado aqui, tu pode prosseguir Do lado de lá, você pode dançar Aqui na vida milha três, tu pode prosseguir E quando eu chegar no céu E quando eu chegar no céu heel E quando eu chegar no céu eu quero engançar No céu, lá eu vou chegar No céu, lá do céu eu vou cantar Otremos o coração OK São, são Anda Imagine o cinturão Todos nós iremos cantar Eu vou subir, eu vou subir Quem vai subir, quem vai subir Jesus já vai voltar, a sua igreja vai levar Milagro a glória, Santo, Santo, mas vamos cantar Santo, 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 Santo Santo, 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 Santo Do céu, nós vamos cantar Do céu, nós vamos cantar Do céu, nós vamos cantar O hino da vitória nós vamos cantar Se acerta aí Com sete anos Deus me batizou Enquanto eu varrei a sala da minha casa A minha mãe sempre me ensinou Que dentro de casa tem que ajudar Varrei a casa, lavava louça E nem por isso outro caminho eu segui Entendeu? 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 Eu Some até a morte E uma profeta então se levantou E disse Filho, Deus pra te olhou Se prepara que Ele vai te ensoprar Mas primeiro no deserto você vai passar Ei Eu me lembro muito bem do dia Meu coração sentia agonia Eu trabalhava 22 horas por dia E uma hora e meia apenas eu dormia Mas Cristo disse que ia fazer Alguma coisa na minha vida acontecer Mas a situação em que eu estava Infelizmente a minha visão não alcançava Minha mãe estava doente, não conseguia levantar Os irmãos desviaram e não queriam retornar Mas Jesus estava dizendo, deixa eu cuidar Daqui a pouco a tua vida toda eu vou mudar E em uma madrugada então eu decidi Eu disse assim pra mim, hoje eu não vou dormir Eu vou me ajoelhar e pra te vou gritar Talvez ainda a glória não vai me escutar Para o vento, senão eu não aguento Estende a mão e me arranca desse chão Enquanto eu orava o corpo arrepiava E livra da mão forte no meu coração Vai adorando que eu vou te abençoar Daqui a pouco a tua história vai mudar Daqui a pouco a tua história vai mudar Levante a cabeça e sai pra terminar Eu estou contigo e vou te exaltar Olha o que aconteceu E quando a sua voz eu escutei Me levantei o violão e não peguei E essa melodia começou a descer E foi aí então que eu comecei a perceber Que no meio do meu vale Deus estava ali Mesmo minha mãe doente Deus estava ali Sem dinheiro pra comer Deus estava ali Foi aí então que eu percebi Meu Deus é diferente do homem Que só se aproxima quando a gente tem Só vai na nossa casa quando é luxuosa Só entra no teu carro quando é importado Meu Deus é diferente, ele vai na baramba E não tem vergonha de te levantar Se você pegou, se você pegou Pegou, pegou, pegou Deus não anda com a bala nas costas pra te enterrar Nem com a tampa do caixão para te tapar Mas anda com a mão estendida pra te levantar É só se arrepender De levantar você De vez em quando Deus me coloca em cada estrente Eu não entendo porque ele faz isso Mas ele está mandando eu fazer Eu vou fazer Vem aqui tudo Quando tu estava pregando a palavra de Deus aqui em cima O Espírito Santo de Deus tocou no meu coração E disse Filho, pede pra minha filha Colocar a mão no cabelo dela Que da mesma forma que com câncer de mama Como eu fiz o cabelo dela crescer Eu vou fazer o da pregadora também crescer Coloca a mão na cabeça dela, gente Pai Levante a mão pra cá, pastor Eu não sei por que ele as mandou fazer isso Eu sou o teu Deus E te digo Conheço da tua vaidade Mas te coloquei no vale para te aprovar A partir de hoje O teu cabelo começa a crescer A tua beleza começa a voltar Eu sou vida Eu sou brina Eu sou vida Quem crê, quem crê, quem crê Adora, adora, adora Adora, 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 adora Estrela, 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 estrela Tu vai voltar a ser feliz Tu vai voltar a olhar no teu espelho e se alegrar Foste fiel no pouco, sobre o moído te coloco, te diz o Senhor Eu estou vendo um óleo aqui, um óleo que está descendo sobre a tua cabeça E eu estou vendo um nome cura na tua cabeça Recebe a cura agora, recebe a cura agora Duas irmãs ficam aqui atrás Recebe a cura agora, 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 Seu próximo, se aborá-lo com a boca, senhoras e senhores! Abra sua boca para a dobra! Se aborá-lo com a boca! 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 Ajuda ela a levantar, gente! Ajuda ela a levantar, irmãs! Pode ajudar, pode ajudar que ela vai levantar! Ajuda ela que ela vai levantar! Ei! 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 Ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui Agora ele, agora, agora Eu vejo, Deus levando a essa irmã, qual que é o nome dela, como que é o nome dela? Isabel, eu estou vendo Deus levando Isabel na Suíça Eu estou vendo Deus levando Isabel na Inglaterra Eu estou vendo Deus fazendo uma turnê com Isabel na Europa Lá tem mulheres feridas, lá tem mulheres machucadas E Deus está nomeando ela hoje, como uma capitã do seu exército Para curar mulheres feridas, para assarar mulheres angustiadas Eita, eita, chegou o tempo irmão, chegou o tempo mulheres Chegou o tempo obreiros O avivamento de Senhor Jesus, já está designado para a terra Esta é a última hora Quem é limpo, limpe-se mais ainda Mas quem é sujo, suje-se mais ainda Ei você profano, que pregue pecado Que cante pecado, que dirige pecado A tua hora vai acabar, a trombeta vai tocar E se tudo o certificado vai ficar Escute Naquela noite Eu coloquei meu celular para gravar E instantaneamente assim Eu comecei a cantar E logo em seguida Eu parei para escutar Esse hino lindo que Ele veio a me dar Vem aqui Tu é grande Pesado, mas eu vou tentar A Bíblia diz que Deus é tão grande Que as estrelas se apresentam no seu trono E Ele sabe cada uma pelo nome Deus é tão grande Que Ele faz concha com a mão E pega toda a água do oceano Se você acredita Amém Se você não acredita Pede para Deus para tu acreditar Mas eu acredito que quando Deus olha lá do céu Para mim e para você Ele te vê deste tamanho aqui Perdeu, então glória a Deus Mas eu vou masticar Só para você dar glória Para você entender aqui É por isso que a família ainda não acabou Porque quem vai na tua frente é o teu Senhor É por isso que a empresa ainda não faliu Porque quem vai na tua frente é o teu Senhor É por isso que inimigo não te pega Porque quem vai na tua frente é o teu Senhor Meu Deus não vai deixar Tua casa desabar Quem marcha na frente da paz é o Deus de Jeová Aí Imagina comigo Você conseguiu vencer a luta Conseguiu vencer o pecado Conseguiu vencer a tribulação E conseguiu chegar lá no céu Ah, o glória a Deus é fraco demais Conseguiu vencer a terra E conseguiu entrar no céu Imagina a cena que Ele vai fazer E quando eu chegar no céu E quando eu chegar lá no céu E quando eu chegar lá no céu E quando eu chegar lá no céu Eu quero abraçar o todo no céu E quando eu seguir acima das lutas O grande Deus será encontrado Segura Segura Até a mesa E a santa ceia E lá no céu Ele vai me servir E quando eu chegar no trono de Deus O mesmo Deus E vai me ajudar Segura, segura As obras que eu fiz O céu inteiro Ele vai me apresentar Filho, desse lado aqui Tu pode prosseguir Do lado de lá Você pode dançar Vem Aqui na minha frente Tu pode passear O céu é teu É teu É teu Vim do céu Eu quero me abraçar Vim do céu E lá eu vou chegar Vim do céu E lá no céu Eu vou Você tem motivo pra adorar ele Você tem motivo pra adorar ele E mesmo se você não tiver Adora ele Oh, maravilhosa Quando a Isabel tava lá te contando Quando ela tava contando Ela perdeu os cabelos Ela começou a falar Realmente As pessoas não sabem da nossa vida Não sabem da nossa história Aí julgam pela aparência Quantos anos eu fui cantar careca Com a peruca na cabeça E eu falava assim O que que eu tô passando por isso? O senhor falava só pra mim assim Não pode reclamar Tem que adorar Independente de qualquer coisa Tu tem que adorar Mas tu não é adorar no vale Mas se você se dispuser A adorar nesse vale Que você tá Você vai baixar Com o coração dele E quando você mexe Com o coração dele Algo diferente Vai acontecer Aí as vezes a gente pergunta assim Mas senhor A gente faz tua obra Mas por que passar? Deixa eu te falar uma coisa Mas não pergunta por que Nem pra que Só fecha tua boca Passa o teu vale Porque ele vai estar sempre do teu lado Te sustentando Te sustentando E dizendo Filho Vai Levanta a cabeça Que Deus Estou contigo nessa guerra Um câncer de mama Fiquei careca Não tinha dinheiro Mas o senhor falou pra mim assim Olha Tu não pode parar de adorar Mas tudo é adorar Quando você tá tudo bem É fácil adorar Mas quando tudo tá ruim É difícil adorar Quando a médica Falou pra mim assim Olha Tu tem só dois meses Eu falei Como assim dois meses? Ela falou É o câncer que você tá Ele é muito agressivo Se você não correr Eu não me responsabilizo Fui pra casa chateada Falei pro meu esposo Não tinha o que fazer Falei pro Alisson Não tinha o que fazer Alisson fala assim Neide Vamos ligar pra dez pastores Quem sabe a gente consegue Arrecadar o dinheiro Dez mil reais pra operar Todos os nossos amigos Falou que ia dar Mas quando chegou no dia Pro dinheiro tá na minha conta Não tinha nada lá Deixa eu te falar por quê A princípio eu fiquei triste Mas depois eu entendi Que o meu Deus Ele não precisa de ninguém Pra ajudar Ele a fazer O que Ele falou Que vai fazer na tua história Vai acontecer Não precisa de ninguém Pra ajudar Ele Corri Atrás Não consegui Aí o Senhor preparou Um pastore Falou pra mim assim Neide Eu vou te ajudar filha E me levou pro melhor hospital Lá de São Paulo Hospital que chama Ciro Libanês Quem conhece? Ciro Libanês Só entra Quem tem dinheiro Só entra quem é chique E eu sou quem? Eu sou filha do rei E quem é filha do rei Entra em qualquer lugar E ele preparou tudo Ele preparou o hospital Preparou a cirurgia E no dia da cirurgia Eu tava na mesa de cirurgia Já deitada Pra ser operada O mestre falou pra mim Assim Neide Espera mais um pouquinho Que tá chegando o último médico Vou falar correndo Porque é do horário Aí depois entrou um médico Correndo na sala Era um anestesista Ele falou assim pra mim Já vou preparar a sua medicação E virou as costas E por pelo menos 10 segundos A sala de cirurgia ficou em silêncio Assim como você tá agora Aí um dos médicos chegou pra mim Presta atenção O que ele falou pra mim Eu já deitado na cama Ele chegou assim e falou Neide Na lei da medicina Quando a equipe médica Fica em silêncio É porque acabou de entrar Um anjo da sala Ah não Você não entendeu não Ele chegou bem na hora Que eu precisava Que ele chegasse Ele vai chegar bem na hora Que você precisa Ele vai chegar bem na hora A médica me deu dois meses E eu tô aqui Depois de cinco anos Ainda adorando a ele Deixa eu te falar uma coisa O meu Deus Ele chamou pra você adorar Desse jeito que você adora Não muda o jeito de adorar Porque ele se agrada Do jeito que você adora Se eu fosse você Eu adorava ele aqui hoje Correndo Depois de nove meses De tratamento De cirurgia Chegou uma cartinha Lá na minha casa Agora se você não der O glória aí irmãos E na cartinha Estava escrito assim Olha Neide O seu tratamento É cirurgia Ficou em cento e vinte e oito mil reais Só que embaixo Estava escrito assim Alguém já pagou Porque você não deve mais nada Nada E ele tá aqui essa noite Solta aí E ele tá aqui Se eu fosse você Eu adorava ele Ainda porque aqui Está a tua situação Adora ele Fala pra ele hoje O que você tá praticando Ele tá te ouvindo Ele tá te ouvindo Oh, óh, óh, óh Aboca, óh, óh, oi, óh Dirna Vá que saber Deus, tu conhece o meu império E também de toda a minha dor Estou ansioso de Deus Deus, meu coração está sempre lá E quase todo dia ele fica angústia Me socorre Deus Deus, tu disse que na minha vida é frio Eu não consigo nem me levantar Daqui ao meu Senhor Deus, tu disse que do outro lado Eu ia cantar Mas com essa dor eu não consigo nem me movimentar Me socorre Deus Eu estou apavorado Fala pra ele Eu estou desesperado e vim aqui porque? Pra gente começar Hoje eu vim aqui pra mim pra dizer pra ti, meu Pai Vem me ajudar do chão e me tirar Eu estou desacreditado Eu estou desesperado Eu estou desesperado Eu estou desesperado Só sinto vontade de morrer Vem me socorrer E hoje eu vim aqui pra dizer toda a verdade Meu coração nem tem mais céu Eu não consigo nem tem mais céu Eu não consigo nem ficar de pé Eu não consigo nem ficar de pé Eu te magoei até Eu não consigo nem tem mais céu Eu não consigo nem tem mais céu Eu não consigo nem tem mais céu E hoje eu vim aqui pra dizer o que eu estou sentindo A minha mente está se dividindo Meu coração já tá perdido Estende a tua mão Enquanto eu te vejo em adoração Pois só te adoro Eu tenho que ser feliz Se é verdade, então adore Se é verdade, então exalte Se é verdade, então faça barulho de glória Praga pra ele que é verdade Porque teu coração está batendo Forte assim Ai, me tá dizendo que não vai conseguir Eu sou teu amigo Onde tu estás, Deus? Onde tu estás, Deus? Onde tu estás, Deus? Onde tu estás, Deus? Escuta De todas as promessas que eu tenho Pra ti Todas elas no meu tempo Eu sou teu amigo Não dá pra acreditar Eu sou teu amigo Agora escuta Agora escuta Filho meu Tu lembra? Tu lembra quando eu disse para Abraão Eu vou fazer de ti uma grande nação Oventura eu não cumpri Filho meu Tu lembra quando eu disse para José Eu vou te exaltar por causa da tua mão Pegou pecador Porventura eu não cumpri Tem que adorar meu filho Em vez de reclamar tem que adorar meu filho Em vez de murmurar tem que adorar meu filho Pra minha mão Pra minha mão Se movimentar Tu tem que parar Tá doendo em vez de reclamar Para de reclamar Eu não consigo Deus Tu tem que me adorar Sabe como? Em qualquer situação Mas foi o Senhor que me chamou aqui Na fornalha eu te coloquei Pra que meu pai Foi parar de me afastar Não adianta se espermear Isso comigo não vai precisar O mundo não te tira em conta Eu sei pai Tu tem que respeitar a mim Eu te espero E eu quem te tirei E lá na cruz do Calvória Tuas feridas eu curei Eu vou te lutar Pra que meu pai Pra que meu pai Não tem que me afastar Pra que meu pai Não tem que me afastar Eu quero ir Eu te esquecer e querer Me tira desse vale Se tu me carrega Me tira dessa prova Desse vale eu não vou te dar Eu não pinto mais em aqui Só vai ficar roubando No deserto reclamando Então me conta o segredo Mas se tu se desculpa Vai o carro Em qualquer momento tu me adora O mundo está de olhos Essa rama que eu faço Tu me adora e eu me ensino a tua casa Tu me adora e eu me ensino a tua família Tu me adora e eu me ensino a tua saúde Tu me adora e ninguém vai te ouvir Tu me adora e eu expulso os demônios Tu me adora e eu expulso todo o resto Tu me adora e eu me ensino a tua família Tu me adora e eu me ensino a sua saúde Tu me adora e ninguém vai te ouvir 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 Tu me adora e eu miscar de olhos E esse vento vai passar E esse vento vai passar E do outro lado você vai cantar A graça não vai morir que o povo vai passar Quando Deus me deu esse hino Até que parece que foi feito depois que o vento passou Mas quando Deus me deu esse hino A minha mãe estava em depressão profunda há sete anos Quando Deus me deu esse hino, minha mãe pesava 140 quilos em cima da cama Quando Deus me deu esse hino, todos os meus irmãos estavam afastados da igreja Quando Deus me deu esse hino, eu abri o meu lugar da roupa e eu não tinha roupa pra vestir Abri a geladeira e não tem nada pra comer Sol, sol, sol Sobe pra lá, lá, nossos termino menor Desce pra cima menor Vamos de novo Vem pra sol maior Vem pra lá maior Vá sustenido menor E desce pra cima menor Abri a geladeira e não tem nada pra comer Na geladeira só tem água pra beber Mas desse jeito a gente tinha que cantar Pra o microfone entregar eu vou te contar De repente as contas começaram a atrasar Mas não tem dinheiro Mas não tem dinheiro pra quitar Três meses de conta Três meses atrasado e ninguém cobrava Seis meses atrasado a luz estava lá Sete meses atrasado a água estava lá Nove meses atrasado estava tudo lá Três meses atrasado tinha água Três meses atrasado Três meses atrasado O anjo tira a espada E diz aqui não vai entrar Quem manda nessa casa É Jeová Vem! Quem manda na tua casa É Jeová Quem manda na L É Ele É Ele É Ele Esse lugar Vai ficar pequeno Pro milagre que eu vou contar agora E quando um ano completou O dinheiro lá pra casa A Jeová mandou Glória a Deus ser fraca Vamos lá de novo E quando um ano completou O dinheiro lá pra casa A Jeová mandou Olha assim E lá nas companhias Minha mãe foi ligar E com a atendente Mãinha começou a falar Eu tenho um ano atrasado Eu quero pagar Faz o acordo baratinho Que eu quero quitar Faz o acordo baratinho E a atendente do outro lado Pede o CPF Minha mãe passou E no PC A moça digitou Por 15 minutos Mãinha esperou Não suportou E de novo perguntou Tem um ano atrasado Tem um ano atrasado Eu quero pagar Faz o acordo baratinho Que eu quero quitar E a atendente do outro lado Manda esperar E a atendente começou a falar Não tem nada pra pagar Não tem nada pra pagar Não tem nada pra pagar Quem pagou Foi ele Foi ele Foi ele Foi ele Madora 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 Levante a mão, aplaude a Deus Toda honra e toda glória seja a cada prazo